O canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações pra vocês. Hoje é 6 de julho de 2020, a descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Gente, parece que Luiz Fux teve um momento de lampejo, de lucidez, de honestidade, de... não sei como chamar. Mas vamos à matéria. Lembrando que ele é o próximo presidente do STF e já assumirá agora em setembro. Se me falha a memória, acho que agora em setembro que ele assume, né? Enfim, vamos à matéria. É uma coisa bem interessante. Olha, antes de mais nada, se inscreve, aperte as notificações pra receber todos os nossos vídeos, ficar bem informado. Comenta aí pra nos ajudar. Compartilha divulgando nossos vídeos. Não esquece de apertar o like, dando atenção no vídeo em conta bancária. Se você gosta do nosso canal, ajude-nos a manter o nosso trabalho aqui. Dá uma forcinha lá. Tem conta bancária aqueles que puderem nos ajudar, tá bom? Ó, Fux, o próximo presidente do STF, ressurge e faz alerta contra o avanço na criminalização da liberdade de expressão. Ou seja, ele fez críticas a essas tentativas de cercear a liberdade do povo nas redes. Vamos à matéria. Parece que alguém de dentro do Supremo Tribunal Federal, STF, teve um leve atino de sensatez. E, felizmente, trata-se justamente daquele que irá presidir a corte de setembro, daqui a apenas dois meses. O ministro Luiz Fux disse nesta sexta-feira, três, o seguinte. Se avançarmos muito na criminalização da liberdade de expressão, podemos começar a derruir o Estado democrático que tem entre seus pilares a liberdade de imprensa. E prosseguiu o ministro, numa análise reveladora. Isso aí nós conhecemos, esses processos que vão avançando e acabam transformando um país numa ditadura de informação. A minha geração teve muitas pessoas que tiveram a vida ceifadas por delitos de opinião. Então temos que ter uma ponderação entre liberdade de expressão e democracia. Fux se referia a essa questão em discussão no Congresso Nacional, onde se tenta criminalizar notícias falsas e opinião, o que é gravíssimo. Ele fala do PL 2630, que é o PL da censura, ou conhecido também como PL das fake news. Entretanto, por enquanto, ainda nenhuma palavra sobre a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Um absurdo inaceitável que revela a ação ditatorial partindo de dentro do STF. São tempos sombrios. E aqui finaliza... Finaliza aqui a matéria. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Aqui, pronto. Tá aqui, gente, a matéria, né? Luiz Fux vai assumir o lugar do Dias Toffoli. E a influência dele como presidente da corte pesa bastante, né? Bom, vamos aguardar pra ver, gente. É meio complicado falar essa questão aqui de Luiz Fux pelo seguinte. Porque ao mesmo tempo que ele defendeu aqui, né? Ele criticou, na verdade, o avanço da PL e da forma que estão tentando cercear o povo. Ele também votou a favor... Presta atenção que nós temos o contraste aqui. Ele votou a favor do... Do inquérito das fake news, da censura lá no STF, né? Eu não tô lembrado ao 100% aqui. Não sei se foi ele ou se foi o Barroso, né? Apesar de ter votado a favor, fez algumas ressalvas. Eu não tô lembrado se foi ele ou foi o Barroso. Eu tô entre três nomes aqui que votou a favor e depois fez uma crítica, né? Mesmo assim, votou a favor. Não sei se foi ele, o Barroso, ou foi o Edson Fachin. Um desses três aí, após votarem no seu voto favorável, fizeram críticas ao inquérito. Mas, enfim, aí fica esse contraste, né? Porque de um lado ele defende, né? Essa questão... Ele critica, perdão, ele critica essa questão da criminalização da opinião, da livre expressão. E, ao mesmo tempo, ele votou a favor do inquérito lá das fake news. Então, a gente fica naquela dúvida, né? Entre a palavra e a ação. Entre o dito e o feito, né? Do ministro. Seria uma coisa que a gente poderia até se alegrar, poder falar, poxa, o ministro agora que vai assumir daqui a dois meses, o cara tem uma postura um pouco mais sensata. Deixa eu arrumar isso aqui, gente, o botão da cadeira. Tem uma opinião mais sensata. O problema é que a ação que ele fez há poucos dias atrás, deixa a gente com o pé, né? Atrás também. Então, fica meio complicado você ter aí uma confiabilidade na fala, né? Do Fux. Bom, vamos aguardar pra ver o que acontece. Também isso aqui pode ser uma mera... Um mero teatro, né? Porque a gente conhece que essa turma trabalha muito bem assim, né? Com teatrinho. Finge que eu não gosto de você, você finge que me odeia e depois tá tudo certo. A gente vai só levando no banho-maria. Enquanto o povo acredita que há um conflito, nós estamos aqui de boa, né? Estratégia essa que foi usada, inclusive, até por Bolsonaro. Como assim, Guley? Só que Bolsonaro usou essa estratégia não contra o povo, usou essa estratégia contra a mídia, né? Naquele tempo lá do próprio Mourão, quando a mídia tava falando em impeachment de Bolsonaro, que Mourão tava chegando junto, que a própria Glaze Hoffman falou na questão da associação do comércio, da associação de empresários, não sei o quê, que eles estavam apoiando aí o Mourão e não sei o quê e tal. E aí ficou aquela coisa, né? Tal, tal. E Bolsonaro e Mourão ficaram só na deles ali e tal. Deu aquela coisa que parecia que os dois não estavam muito bem. Na hora que todo mundo pensou que a casa tinha caído, aí Bolsonaro e Mourão bateram o martelo e tava tudo bem entre os dois. Quem pagou o mico foi a imprensa, né? Só que nesse caso aqui, a gente fica com o pé atrás porque o teatro não é para a imprensa. Para a imprensa podre. O teatro é para o povo brasileiro, né? A gente não dá mais para a gente ter uma certa confiabilidade neles, né? Como eu falo para vocês, eu sempre elogiei o Luiz Fux, né? O trabalho dele sempre foi um trabalho, até o meu ponto de vista, um trabalho muito bom. Mas nos últimos dias, ele tem tomado ações que são muito estranhas, né? Ou muito... Que nos levam a um viés ideológico político, assim como o Moraes, assim como o Gilmar, o Lewandowski e o Toffoli, né? Bom, vamos aguardar para ver como será a ação do Fux quando ele assumir. Bom, gente, essa é a matéria. Luiz Fux se diz contrário a esses ataques à liberdade de expressão. Mas, como eu disse, a fala é uma coisa, a prática votou a favor do inquérito das fake news, né? Vamos esperar. Canal Brasil Notícias. A gente volta daqui a pouco com mais informações.